Primeiro-ministro, Toru Matangrua, co-presidente de Conferência Episcopal Timor-Leste, Dom Norberto Amaral, assina a corruída, co-de atribui subvenção público o montante Tocon Lima, co-de apoia atividade e a área de educação no social. E acordo com o SEF Governo Rateten, o Governo continua serviço a mútua co-conferência Episcopal Timor-Leste e a gestão recurso no financeiro. O líder executivo não compromete, mas o Governo se esforço onde oferece orçamento o montante, Tocon Sanurresen, ter mandato concordato a Nian. Fazer concordato a Governo dispõe um orçamento de jala do Estado, e na Tine da Conferência Episcopal. Tine da Nian, 2020, a PTC, agora, que o Governo está a 5 milhões de dólares americãos, e na Tine da Nian, né? René, vai hoje, o Governo compromete, há o esforço, a total 15 milhões de dólares, e mandato me ver o dia, ou com a data. Governo me privilégio com a filha que acarca a serviçã na Tine da Conferência Episcopal, e a minha exigência e disposição de tomar, que sai da ritmo que a modelo ajuda, contribui a todo dia, a Tine da Transparência, não, com responsabilização, e a minha pergunta para continuar a ajudar a Conferência Episcopal, e a gestão de recursos financeiros, na minha exploração. Presidente de Conferência Episcopal Timor-Leste, Dom Norberto do Carmo Amaral Hateten, Igreja Iona Regraída, onde utiliza orçamento Né. No banheiro utiliza roto, se entrega relatório. para governar um. O que é a situação que está apertado, a política não é, não é, não é, não é, não é, mas é, se é, o ano, o dia aloca, o ano vai em greve, 5 milhões. A gente vai, a China, a gente vai ter uma definição, o governo, a gente vai ter uma educação social, a administração social, e até o ano depois, e a gente vai ter uma definição, que era que eraatae na pedemoconte, a regra já, a também usava por exatas. Tuis, e depois, responsabiliza o nome do southpade, com mais, os relatórios, e na verdade, o governo, e a China, oficial, nê, als there Hammond do incómodo. Ida, o sétimo governo, eim, 治ó 15 milhões, e a realizada, e três R 있는데 6, 9 milhões, sei lá que ele governando, financia, obras de novo, governos de acordo. Depois de estudar a Fila Falimai, a segunda assinatura, 10 milhões, hoje a Tiana, o relatório, a entrega da Tiana, a Tama Tiana. Depois agora ainda temos 5 milhões. Ceremonia Assina Corunê. Participa o seu representante Vaticano e Timor-Leste, Monsenhor Marcos Prizi, Ramuto Bispo de Ocesa Paulcão, Dom Basílio do Nascimento, Arcebispo, Metropolitana dele, Dom Virzilho do Carmo da Silva SDB, no membro 8º Governo Constitucional. Jacinda Gonçalves, Ferdi Soares, de Yemen.